Fala meu povo, ae, ontem nós fizemos a última live antes da estreia da última temporada de Dark e hoje está saindo o último vídeo. A quem achou que a gente ia abandonar? Não, já tem aqui umas curiosidades, porque eu sei que tem muita gente psicopatiando Dark, perseguindo tudo e todos, mas tem uma galera que consome o entretenimento de uma forma tranquila, leve, de boas. Então decidimos aqui homenagear essa grande série que já está fazendo história antes mesmo de estrear, só pelo engajamento que ela está causando em redes sociais, de curiosidades para a gente entender melhor esse universo e a construção dessa história. Lembrando que sábado agora, dia 27 de junho, caso você esteja assistindo esse vídeo no dia que ele foi lançado, é a estreia da última temporada de Dark na Netflix e teremos maratoxinha aqui no canal. Eu acho que essa já deve ser a décima maratoxinha esse ano. Somos pega, dia! Amamos maratoxinha e a gente vai ter um vídeo por episódio aqui no nosso canal a partir das 4 horas da manhã. Então, 4, 5, 6, 7 e assim por diante, horas da manhã, teremos vídeos sobre cada episódio de Dark. E vocês podem assistir tranquilos um episódio e um vídeo para ter essa experiência expandida, porque cada vídeo é gravado realmente depois da gente assistir um episódio da série. Então podem ficar tranquilos que a gente não vai estragar a sua experiência também. Exato! E no próprio dia 27, às 22 horas, sábado à noite, teremos uma live aqui no canal comentando tudo sobre a terceira temporada e aí é spoiler-free e estaremos aqui juntos comentando tudo com vocês. Estamos ansiosos. Sim! Bora lá para a curiosidade expanda-mentos? Vamos, que isso aqui era a primeira curiosidade. Dark foi a primeira série alemã produzida pela Netflix. Depois dela saiu Cães de Berlim, Como Vender Drogas Online, Skylines, O Perfume, Criminal Germany, Holiday Secrets e Nós Somos a Onda. Boa! De todas essas, a gente só assistiu Nós Somos a Onda. A gente ouviu falar do perfume, a gente ouviu falar de Como Vender Drogas Online. Como Vender Drogas Online, mas não assistimos. Mas essas duas... Não, o perfume a gente sabia que era alemã. É. Mas todas as outras eu não sabia que era alemã. Eu também não. Mas eu acho muito legal essa vibe da Netflix de fazer uma produção de um país que ela atua e aí depois, dando certo de engajamento e aceitação de público, ela investe naquele país muito. Isso aconteceu com o Brasil, uma curiosidade extra, com 3%. 3% foi a nossa primeira série que foi vendida internacionalmente para a Netflix. E eles tiveram um recorde de acesso naquele primeiro mês de estreia. Foi a série mais assistida nos Estados Unidos no ano de estreia. E isso acabou fazendo com que a Netflix investisse muito no produto nacional. Isso é bem legal, né? A gente sabe fazer as coisas, né? Segunda curiosidade. O enredo de Dark se passa no município de Winden, que seria um distrito de Emendingen. E aí fica meu alemão aqui para vocês. Na região administrativa de Freiburg, no estado de Waden-Württemberg. Atualmente, a população da cidade é de cerca de 2.862 pessoas. Só? É uma cidade bem pequenininha, mas perfeita para a ambientação da história. Porque possui uma usina nuclear e uma floresta sombria, conhecida como uma das mais assombradas do mundo. Boa! Que isso, gente! É! Assombrado, logo se sabe que tem viagem no tempo. Exatamente. Logo, temos que viajar para o lugar onde tem viagem no tempo. É o lugar que você entra na floresta e sua lanterna começa a piscar. Você começa a ouvir uns barulhos de... Você teria coragem? Da caverna mexendo. De fazer uma viagem para um lugar onde tem a floresta mais assombrada do mundo. Não sei se eu teria coragem de entrar na floresta. Eu teria coragem de ficar ali, assim, paradinha, olhando para a floresta. Eita, ali a floresta assombrada. Mas não sei se eu entraria lá. Não entraria? Não. Agora, uma coisa é certa e é legal a gente falar para vocês. Caso vocês decidam visitar essa cidade lá na Alemanha, não tem a caverna dentro da floresta. A caverna é em um outro ambiente. Você consegue visitar a caverna. A caverna foi montada pela produção. É. Mas é tipo... É. É em outro lugar. É em outro lugar. Mas, enfim... Mas consegue visitar a caverna? Parece que sim. Tem muita gente que tira foto lá, sabe? Eu não sei se foi montado para a produção e tiraram. Tipo, Cragnadum e Outlander. Pode ser, né? Que tem muita gente que tirou foto em Cragnadum e Outlander. Mas não existe, né? Ai, que legal. Eu tenho muita vontade de ir na caverna. Sentar no sofazinho. Sim! Próxima curiosidade. Quando a Mendes... Ai, Cris, calma! Bora. Bora lá. Tudo em Dark tem um significado. Inclusive, o nome da cidade. Que em alemão, Winden quer dizer torção ou espiral. Que faz sentido nessa história que é sinuosa, cheia de reviravoltas e até retrocessos. Então, fica aí a dica para a galera que não sabe. Winden quer dizer espiral. Eu acho engraçado que tanto o Baran quanto a esposa dele, que eu vou ter que falar o nome dela nesse vídeo aqui depois, mesmo não sabendo a pronúncia tadinha do nome. Eles são muito... É tipo o Dan Brown, sabe? Que tudo tem uma simbologia por trás da história. E isso traz uma credibilidade muito grande. Porque a gente fala, cara, isso daqui é real. Eu não duvido dessa história. Imagina um almoço de domingo deles dois. Meu sonho... Não, meu sonho era um cafezinho, assim, ó. Mas eles conversando e eu assim, ó. Em inglês. Olhando. Só para a gente poder entender. É, só para... Português, se puder. Se puder dublado, eu aceito. É, porque alemão falando com sotaque em inglês é complicado. Nossa, é difícil, é difícil. Às vezes também. Tem pessoas que têm uma... É só fazer uma aula também, né? Pelo amor de Deus. Não é tão difícil. Mas eu acho muito legal como eles colocam simbologia em tudo da série. Inclusive, a próxima curiosidade fala sobre isso. Eita! A série Dark possui referência de diversos ícones do cinema e da televisão, como Donnie Darko, De Volta para o Futuro e Itchia Coisa. Isso é muito evidente, né? A gente vai falar aí das semelhanças com Donnie Darko e com De Volta para o Futuro ainda aqui nesse vídeo. E essa questão do Itchia Coisa tem, tipo, os adolescentes, as crianças e eles se unirem... Eles se reunirem em prol de alguma coisa. Em prol de alguma coisa. E eles meio que perseguirem alguma coisa, mas na verdade essa coisa é muito mais da cabeça deles do que efetivamente alguma coisa que existe. Eles fazem mais parte da coisa do que eles esperam. É, é muito legal assim. E dá pra ver, sabe? A gente tem dentro da série referências de Matrix o tempo inteiro. A gente sabe que tanto o Baran quanto a esposa deles são muito fãs de cultura pop. Eles já falaram isso várias vezes em entrevistas. Sim. E eles levam isso pro conteúdo deles, né? Isso é muito gostosinho. Vamos lá. Próxima curiosidade. O tema musical principal da série apresenta um efeito sonoro chamado efeito Doppler. Hum! Chamando atenção especial à família Doppler, que é uma das mais importantes da série. Olha, cara, que maneiro! Então, e aí é muito legal porque os Doppler... A abertura, né? É, a abertura. A música da abertura. Os Doppler, eles meio que fundaram o futuro em Winden, né? Com a construção da usina. E aí você tem ali o pai do Helg sendo esse cara vanguardista que fez essa usina nuclear lá. O Helg, que foi peça ativa na história do Noah e da viagem do tempo, do Bunker. Depois, a gente tem a Charlotte, que é, enfim, ela é Doppler por casamento, mas ela acabou sendo a pessoa que investigou e descobriu muita coisa. O Peter, que foi arrastado pra essa história também. Ela é Doppler por casamento, não, porque ela é filha de uma Doppler. Ela é filha de uma Doppler. Ela é filha da Elizabeth. Ah, é? Então, ela é Doppler mesmo. Ela é Doppler-Doppler, mas a Elizabeth é filha de Doppler por casamento. Mas... Não, mas ela é Doppler. Ela é Doppler. Então, é todo mundo Doppler de verdade. É todo mundo Doppler, é necessidade. Ó, pra quem não sabe, o efeito Doppler dá pra... Por exemplo, quando um carro, uma ambulância passa muito rápido por você. Porque ela passa pertinho e faz um barulho assim... E aí ela vai se distanciando e o barulho parece que vai esticando. É. Esse barulho vai fazer... E isso é o efeito Doppler. Eu, inclusive, anotei aqui que a próxima curiosidade é complementar, que é que Doppler em alemão significa duplo, o que poderia se referir a várias coisas dentro de Dark, incluindo uma vida dupla, linhas do tempo duplas, universos e tudo mais. Mas também pode se referir ao efeito Doppler ou desdobramento Doppler. Ou deslocamento Doppler, desculpa. Um fenômeno no qual a mudança de frequência ou comprimento de onda em relação ao observador vai mudando de acordo com a frequência e a fonte dessa onda e tudo mais. E aí tem esse mesmo exemplo que você falou de um carro passando na estrada e a gente ter acesso a esses sons de formas diferentes. A imagem da Satinha, né? A imagem da Elisabeth. É porque eu achei interessante falar de duplicidade quando você tem... Mãe e filha. Na família Doppler, uma duplicidade... A filha da mãe que é a mãe da filha. Exatamente. Isso é muito predestinado pra mim. Mas enfim, eu achei legal, assim, essa... E a música da abertura de Dark é muito relaxante. É, o som dá uma esticada, né? É. Aquele barulhinho do tecladinho que fica de fundo fazendo... Eu gosto do... Eu sei, mas você faz de toda vez junto. Com a mãozinha, assim, é lindo. Adoro aquela música de abertura. Essa semana, inclusive, produzindo os conteúdos de Dark, eu fiquei ouvindo em looping essa música, né? É muito bom. Muito, muito bom. Próxima curiosidade. Nosso querido diretor Baram Boodar e os produtores Max Winderman e Kirenberg já trabalharam juntos em Invasores. Nenhum sistema está salvo. Benjamin, e aí falando um pouquinho do filme, um jovem gênio da informática é convidado para se integrar a um subversivo grupo de hackers que procura a atenção por todo mundo. E eu achei que isso daqui tem muita cara de... Na casa de papel. Não, de Mr. Robot. Mr. Robot, total. Que é um hacker que entra num grupo subversivo que quer chamar a atenção do mundo, sabe? E é isso. E essas máscaras são icônicas. Nós temos aí máscaras inspiradas em V de Vingança. Temos roupas de La Casa de Papel. Mais uma vez ali, uma pintura de palhaço. O Itch. Muito presente na vida do Baram. Muito presente. Mas assim, foi esse filme, e aí a curiosidade complementar, foi esse filme e o sucesso que esse filme fez, que fez com que a Netflix entrasse em contato com o Baram e falasse, e aí, vamos trabalhar junto? E ele criou o Dark. Então a gente tem que assistir esse filme. É, e é uma parceria longa, né? Porque tanto o Luaran quanto a esposa, juntos, eles já estão agora, nesse momento, produzindo a segunda série deles para a Netflix, que aí sim vai ser uma série meio suspense barra terror, que deve sair em 2021 já. Então, tipo, a Netflix gostou mesmo desse casal. Ah, com certeza. Falou, gente, vamos ser amigo para sempre? E aí ficaram? É tipo o Jonathan Nolan e a Elisa Joy, só que da Alemanha. É, e da Netflix, né? Porque o Jonathan Nolan e a Elisa Joy são os queridinhos da HBO. A gente tem nossos queridinhos da Netflix. Próxima curiosidade. O marketing feito para divulgar a série na primeira temporada levou a uma confusão entre o público, fazendo crer que se tratava uma série de terror, o que gerou comparações principalmente com Stranger Things. E eu lembro disso, cara. Eu lembro que eu fiquei com medo de ver no início. E não é uma parada que se estendeu só na primeira temporada, porque agora teve uma galera que mandou mensagem para a gente perguntando se não era de terror, porque não gostava de terror. E estranhava a Cris falar sobre essa série, já que seria uma série de terror na cabeça dela. E aí muita gente agora teve coragem de assistir, primeiro por conta do final e segundo porque a gente estava criando conteúdo e esclareceram, primeiro, que não tem nada a ver com Stranger Things. Nada, gente. Tirando o fato de que some uma criança, nada mais acontece de igual entre as duas séries. E não é gênero terror, sabe? É viagem no tempo, ficção científica. Ponto. É muito ficção científica. Pitadas de religião. Apenas isso que acontece na série. Próxima curiosidade. A produção de Dark fez um trabalho muito minucioso com o elenco. E eles escolheram atores com características físicas específicas para cada personagem, para que eles fossem facilmente identificados em seus diferentes anos de atuação ao longo da série pelo público. Caraca. Então, eles descreveram os personagens, primeiro, eles criaram descrições importantes. Uma esquete, né? Exato. E aí eles foram em busca dos atores que cumprissem aqueles requisitos. Então, o Helg, por exemplo, que é uma... O Helg, não. O Trond, por exemplo, que é uma curiosidade, ele tem uma manchinha aqui, né? Na testa, assim. E a criança tem também. É séria? De verdade? De verdade. Tipo, o Urik parece ser a mesma pessoa. O Urik é a mesma pessoa. O Urik é bizarríssimo. O que tem de fã de Dark achando que é só o mesmo ator de peruca, é absurdo. Até um adolescente parece. Exato. Agora, assim, o olho da Cláudia não é todo mundo daquele olho, assim. Se eu não me engano, a criança tem aquele olho, mas as duas adultas não têm. Mas aí elas usam lente e tá tudo bem. Elas que lutem. Mas tem várias características. A criança tem um... Parece que a criança tem. Gente. Pelo menos isso foi o que eu li, né? Mas, sei lá, pode ser mentira também. Pode. A internet está aí no mundo, né? A internet está aí acontecendo. Mas eles fizeram essas descrições, assim, de coisas que eles precisavam que fossem cumpridas para os atores poderem se interpretar. E a gente não ter que ficar, tipo, ai meu Deus, quem será que é? E parece que essa foi a parte mais longa da produção. Ah, deve ser muito difícil. Demorou muito, assim, para eles fecharem. Uma das maiores dificuldades é você trabalhar com um elenco de adolescentes e crianças muito extenso. É. E você ter uma série... Ainda bem que são só três anos, né? Sim, porque eles crescem, né? Exato. E eles alteram muito. Às vezes as características de criança alteram inteiras. É, e tipo, a primeira temporada de Dark, ela se passa durante oito dias da história. E depois a gente tem na segunda... Não, a primeira temporada são doze dias e a segunda temporada são oito dias. Uma coisa assim. Não, são seis dias, né? Que são os dias do apocalipse, pré-apocalipse. Então é muito pouquinho tempo. Não tem como você colocar essas crianças para crescer, sabe? Porque elas estão ali. Só tem uma adolescente que eu acho muito diferente da adulta. A Regina. A Regina é bem diferente. É bem diferente. Ah, mas vou te dizer, a Charlotte também é bem diferente. Ela não é muito parecida. Mas a atriz criança tem um olhar parecido. É, que é aquele olhar bizarro, assim, de estar sempre assustada. Mas a Regina, a menina nova que faz a Regina é muito linda. E a mais velha não é tão linda. Ela é bem arrumada, ela é bem chique, assim. Dá para ver que ela tem uma postura. Mas eu acho a jovenzinha mais bonita do que a mais velha. Bom, próxima curiosidade, trilha sonora. Boa! A trilha sonora da série mostra o cuidado com os detalhes de Dark. Cada música fala de temas semelhantes aos da série, como tempo, interações humanas e morte. Inclusive, a gente vai deixar aqui na descrição o link desse trailer aqui, que é a música que toca no rádio do Helg, quando ele está fazendo o acidente de carro com ele mesmo mais novo. Hum. É, toca no... Quando o Jonas acorda, em uma das vezes que ele acorda assustado, assim, de sonho e tudo mais. Na TV? Ah, não, Minto! É no dia do flashback. No dia do episódio do flashback, que o Jonas acorda felizinho no verão, ele acorda ouvindo essa música aí no despertador. Sim. E toca na televisão do Bunker, né? Também essa música. Nos anos 80. Então é uma música bem presente, é uma música alemã dos anos 80. E que é sobre viagem no tempo. É bizarro. É sobre como o amor e a viagem no tempo, e eu vou te esperar, e eu vou viajar até você. Tipo, a letra é muito Dark. É muito Dark. É muito Jonas e... Jonas e Jonas, amore. É muito Jonas e Marta tentando se encontrar através das linhas do tempo. Mas é bem legal, porque o Baran e a esposa dele são fãs dessa banda, são fãs dessa música. E eles são fãs de viagem no tempo, então meio que tudo se casa e se conversa. É muito legal. Falando em se casar e se conversar. Pois é. O diretor da série, Baran, ele ficou conhecido na Alemanha primeiro, por ter feito o filme The Silence, em 2013, que foi muito elogiado pela crítica. E aí fica a curiosidade de que nesse filme o personagem principal se chamava Ulrich também. Olha! E ele tem esse olhar de Ulrich aí, não tem? Mas é o ator que faz o Peter? Não, é outra pessoa. Mas é a cara dele, não é? É a cara dele, é verdade. Mas é outra pessoa. Inclusive eu tava vendo que o ator que faz o Ulrich, ele ficou conhecido lá na Alemanha por ter feito um filme interpretando Hitler. Imagina, deve ser bem legal, né? Porque ele tem uma cara bem séria, assim. Tem curiosidade pra ver esses conteúdos diferentões, assim, que eles estão falando. Tem várias fotos. Porque, assim, Alemanha, os atores trabalham em todos os filmes da Alemanha. É, eles são bem populares regionalmente. O que rolou de foto de outros filmes, falando que eram cenas inéditas da terceira temporada. Porque os atores todos juntos ali, não... Mas é porque eles trabalham em outros projetos juntos também. Próxima curiosidade... Deu fome, já deu fome. O Chocolate Rider, que vemos na série, é conhecido hoje como Twix. E isso mudou em 1991. Agora, o slogan desse chocolate, nessa época que ele se chamava Rider, era... Experimente os dois, escolha o seu lado. Esse povo não dá ponto sem nó, gente. Eles não dão ponto sem nó. E eles batem uns chocolatezinhos, assim, ó. Até o bendito chocolate da série, que o Helg fica levando pra 2020 e 2019. Um lado é mundo outro, o outro lado é mundo dois. Entendeu? Um lado é Jonas, outro lado é... É Marta. É Marta. Eles não dão ponto sem nó. Eu fico impressionada com isso. Gente, que bizarro. Muito bizarro. Próxima curiosidade. Próxima. Em uma entrevista, os criadores da série explicaram que o nome da série foi escolhido, pois a ideia era mostrar o lado sombrio da lua. Além disso, o público precisaria ter consciência de que coisas ruins podem acontecer. Então, eles trazem esse título Dark, que é pra mostrar que nem tudo são flores. Sabe? Que nem tudo são coisas incríveis que acontecem. Que, às vezes, acontecem coisas ruins na vida. E é por isso que eu tenho minhas teorias aí sobre a terceira temporada. É que o paraíso de Adão e Eva é uma questão de perspectiva. Exato. O paraíso depende do que você tá querendo ali de paraíso, entendeu? Pode ser paraíso pra você, mas pode ser um pesadelo pra todo mundo. Pra outra pessoa. Então, eles queriam trazer esse negócio de que a lua tem o seu lado iluminado, mas ela sempre tem um lado sombrio. E é esse lado sombrio que eles querem falar aí na série. Muito maneiro. Agora, essa curiosidade eu achei bem, bem, bem legal. Bora lá. O Mikkel, em algumas de suas poucas cenas, sempre mostrou os seus dotes mágicos. Inclusive, em um desses momentos, a sua irmã Marta nos dá uma boa dica sobre o personagem, perguntando se ele não teria sido adotado. Porque ela acha ele muito esquisitão. Embora essa seja uma piada comum dos irmãos, também é uma referência ali dentro da história já, sobre como a Inês adota o Mikkel quando ele viaja para o passado. Então, é aí meio que um cuidado com o que você fala. Que isso pode acontecer. Cuidado com o que você deseja, porque pode acontecer. Pode acontecer. Total, cara. Isso é bem legal, assim. Na moral. E ele é um menino que acredita em mágica, em ilusionismo. E ele é um menino que viaja no tempo. Então, o Mikkel ali é uma grande metalinguagem da história, né? Isso é muito legal. Agora, a galera das teorias que o Michael tá vivo... É, vai vir com tudo. Nossa! A gente tá embasando essa galera agora, né? Exato. Agora, continuando a falar do Mikkel, ele usa essa roupa de esqueleto na primeira temporada, né? Antes da viagem no tempo e tudo mais. Que é uma referência a Donnie Darko. Que é, como eu falei antes, uma das principais inspirações de Dark. Então, ele tá aí representando o que o Baran e a esposa dele acreditam que é um dos maiores conteúdos de viagem no tempo e predestinação que existe no entretenimento. Na moral. Bem legal, né? Bem legal. Sobre referências em roupas, nós temos também a roupa do Mads. Ele usa uma blusa que tem uma frase em alemão que foi muito famosa na década de 80, porque fazia parte de um slogan antinuclear da época. Então, ele era meio que a resistência, sabe? Ah! É contra a energia nuclear? É contra... É antinuclear, exato. Porque existiu realmente, assim, esse movimento jovem na Alemanha, principalmente depois de Chernobyl, né? De pessoas que eram contra realmente isso por coisas que destroem o mundo. Existe esse movimento jovem na Alemanha que é latente até hoje. Na primeira temporada, a gente vê a Marta se preocupando com pessoas que passam fome. A gente tem aí o Mads sendo esse menino que se preocupa. O próprio Ulrich, né? Ele tem esse perfil mais revolucionário quando ele é jovem. Então, isso é bem presente na série, porque, pra quem não sabe, o Baran e a esposa dele, eles viveram a adolescência deles na década de 80. Ah, tá. Quer dizer, eles cresceram ali na década de 80 e tal. Então, eles têm essa lembrança de tudo que foi feito lá. E eles colocam esse elemento forte na história da importância de como esses adolescentes enxergam o mundo. Porque era a forma que eles foram criados. Foi a forma que eles viveram realmente. Então, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Traz um pouquinho da cultura do local também, né? A gente aprende um pouquinho como era a visão das pessoas ali, né? Acho muito legal. E nem só de Donnie Darko vive nossa querida Dark, não é mesmo? De que mais? O dia 12... Cadê? É o dia 12, né? Que é o dia... Calma. Eu anotei a curiosidade. Volta a tela. Eu anotei a curiosidade sem a data. Tudo bom? A data de viagem no tempo faz uma homenagem à de volta pro futuro. Porque é a data que o Marte viaja no tempo. Ah, tá. Agora eu tô lembrando. Eu acho que é dia 12 de novembro, se eu não me engano, que o Jonas viaja. Que eu acho que é essa data que faz a referência. É a mesma. A questão é que é a mesma. É a mesma data. Porque o Baran colocou lá a mesma data pra homenagear. Ah, legal. Tem várias coisas. Mas eu acredito que seja 12 de novembro, sim. A frase lá de não é... O importante não é onde... Não é como, é quando. É, também. É do filme. A gente tem a cena no terceiro filme em que o Martin McFly tá sendo enforcado lá no Velho Oeste e ele tá pendurado numa corda e ele é salvo por um tiro. E o Doc Brown vai dar um tiro na corda. É. Ele só não fica com um colarzinho da corda ali, mas... Mas ele leva o tiro ali na corda e ele se solta exatamente como o Jonas no futuro, né? Na segunda temporada. Então é bem legal também. É bem legal. Próxima curiosidade. Essa é a frase favorita do Uric de 1986, No Future. E ela é vista também na parede do quarto dele, assim como na jaqueta. E uma pichação na usina nuclear, que claramente foi ele que fez. Dentro do contexto, a frase pode se encaixar para o Uric, já que ele não viu o seu futuro. Ele está preso no hospício ou na própria cidade, que está sujeita a um desastre nuclear ambiental, que vai fazer com que o Whindon não tenha futuro também. Mais uma vez, cuidado com o que você deseja, porque pode ser a pior coisa para você. Exatamente. Ele não desejava isso, era um protesto, né? É, mas ele meio que desejava. É aquele negócio, quando você fica martelando muito uma ideia, talvez ela aconteça. É o que ele não queria que acontecesse. Mas ele fala para a Hannah, na primeira temporada, de que ele gostaria de uma cidade de um mundo sem Whindon. E depois, na segunda temporada, no dia do flashback, a Hannah fala isso para ele também. Ou seja, eles desejavam muita cagada também para essa cidade. Aí deu ruim, obviamente. Culpa dele, a culpa dele, a culpa da Xanona. Esse daí eu achei muito doido. Esse daí é o jornal com a notícia da prisão do Uric em 1956. Sim. E ele aparece em vários episódios. Aí um leitor do Reddit, que entende alemão, obviamente, percebeu que o texto possui vários trechos do trabalho de Franz Kafka, incluindo The Metamorphoses, The Trial e O Artista da Fome na Colônia Penal, entre outros textos. Aí o uso da palavra Kafkaesque descreve situações ou histórias marcadas por uma complexidade sem sentido e muitas vezes ameaçadora. Ou por distorção surreal e muitas vezes por uma sensação de perigo eminente. E é a vida do Uric isso, né? É total, é a vida dele. É o retrato da vida dele. É uma complexidade sem sentido e muitas vezes ameaçadora. Então, eles construíram essa imagem aí pra gente poder ter, enfim, obviamente, a notícia de que o Uric estava preso, mas possui vários trechos ali em alemão desses textos do Kafka, né? Caramba, bem legal. Isso é bem legal. E é aquela parada, eu vou montar isso aqui como um easter egg, zaço. É, que nem todo mundo vai entender mesmo. O mundo não vai saber ler alemão, mas vai ter algumas pessoas que vão ler e também vão ignorar, mas vai ter um. Que vai pesquisar. Que vai pesquisar, que vai entender. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem um. Vamos falar de menino Noah agora. O padre Noah também é conhecido pelo nome de Hanno Tauber. Sim. E o sobrenome dele, Tauber, significa pessoa surda, que pode ser uma referência a Elizabeth, que é deficiente auditiva. Ou até mesmo pelo dano que causou aos tímpanos de várias crianças com o protótipo da máquina do tempo nos anos 80. Uma das consequências da máquina do tempo do bunker é estourar os tímpanos. Então ele estourou os tímpanos das crianças, quando ele usava a máquina do tempo, dos pássaros, das ovelhas. Então ele é uma pessoa que deixa seres surdos. E aí Hanno Tauber seria essa grande referência realmente da conexão que esse personagem tem com deficientes auditivos de um modo geral. Fora que Hanno é masculino de Hanna. Hanno é masculino de Hanna. Então é pós-cumês, uma parada. Cherno Hanno. Cherno Hanno. Temos nessa série Cherno Hanna e Cherno Hanno. Agora vamos falar do personagem favorito de Pandaman. Sim. Nosso querido Tumhouse. O tempo. O HG do nome do relojoeiro, HG Tumhouse, é uma referência ao autor de The Time Machine, HG Wells. Ah, que legal. Que popularizou o conceito de viagem no tempo na cultura pop. O sobrenome pode ser uma referência ao portão de Tumhauser, no universo Blade Runner, que é um portal de dobra para viagens espaciais interestelares multidimensionais. Por isso que eu digo, esse homem é importante, gente. Caraca, até Blade Runner tá dentro. Até Blade Runner tá nessa série. Isso daí é muito importante. Eu tô bobo. Eu não sabia nada disso. Várias referências. Várias referências. O nome dele inteiro é uma grande referência. Muito legal, né? Caramba, que maneiro. É o que eu falo. O barã e sua esposa não dão ponto sem nó. Vamos voltar para os jornais de Winden. Eita. Em outro artigo, agora do desaparecimento de Mikkel, é possível ver que o artigo à esquerda é sobre uma pessoa idosa que morreu em um acidente de carro. Ah, o Helge. É possível ver pra quem fala alemão, não é mesmo? Provavelmente isso é uma referência ao velho Helge Doppler, que havia viajado de volta em 1986 para tentar impedir que o seu eu mais novo sequestrasse os meninos. O sênior Helge bate no seu carro e morre quando se depara com o seu eu mais jovem. E essa notícia sai aí nesse jornal do desaparecimento. Ela tá ali falando, né? Na esquerda ali, de acordo com as pessoas. O que é muito curioso, né? É. Acho bem legal. Tá tudo aí. Porque, cara, eu acho que é legal você trazer referências da história o tempo inteiro. E isso quebra um pouco a ideia de que os mundos estão interconectados, os acontecimentos, tipo, tem... As pessoas têm dúvida se os acontecimentos, todos os acontecimentos são de um mundo só. É, eu acredito que sim. A gente acredita que sim. É. Próximo. As viagens temporais de Dark mostram que o buraco de minhoca aberto na caverna só foi ocasionado pela explosão da usina nuclear de Windeys. Tal explosão nuclear lembra bastante um acontecimento histórico real que foi a explosão da usina nuclear de Chernobyl, que curiosamente aconteceu na década de 80. Os autores da série cresceram exatamente na mesma época em que tudo aconteceu em Chernobyl. E a Yantre Friese, que é a esposa do barão, lembra... Peraí, 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 peraí. Vai, Cris. Como é que é o... Yantre Friese. Yantre Friese. Yantre Friese. Ela lembra do medo... E, gente, obviamente eu não estou falando certo o nome dela, tá? Eu estou brincando aqui. Ela lembra do medo que os cidadãos da Alemanha sentiam quando começava a chover. Porque eles não sabiam se a chuva seria ou não radioativa. Caramba! E aí, as gravações na chuva, que é essa referência ao medo que ela lembrava que era muito latente, as gravações na chuva da série foram um real desafio para os atores. Porque as gravações da primeira temporada aconteceram no inverno na Alemanha. E as temperaturas lá ficam abaixo de zero. É bizarro. Então, eles queriam muito trazer... Retratar o sentimento de como era viver na Alemanha na década de 80. É. E aí você tem, por exemplo, um Jonas de 2019, que continua morando ali em Winden, numa cidade que chove muito, que anda o tempo inteiro tranquilamente na rua com chuva. E quando ele volta a 86, a Hannah, criança, alerta ele. Você tem que sair da chuva, porque é a radiação. Chernobyl. Ela fala isso. É verdade. Então, era um medo real, assim, dessa galera. Das crianças. Das crianças. E para eles, isso era muito vivo. Por isso que eles colocaram na série. Muito legal, né? Deve ser um terror, cara. Nossa, sim. A gente acha que esse momento que a gente está passando agora é bizarro. Imagina se a chuva, se o ar... A humanidade já se cagou mais aí anteriormente. Caraca, cara. A pandemia. Que momento. Agora, pinturas de Dark. Pula lá. Durante a segunda temporada de Dark, vemos Adam olhando muitas vezes para um quadro chamado A Queda dos Condenados. A Queda dos Condenados de Rubens. Segundo a Bíblia. O arcanjo Miguel lidera a batalha contra Lúcifer. Jogando-o na terra junto com outros anjos caídos. E aí, muita gente tem a referência de que se Miguel é o Adam, ele lutou contra Lúcifer e jogou Lúcifer na terra para ele que lute. Basicamente, foi isso. E aí, seria o Adam com o Jonas mais novo. Seria ali uma luta muito interna, realmente, de Adams e Jonas e ele com ele mesmo. Mas eu acho que talvez agora, na terceira temporada, esse conceito se expanda um pouquinho na nossa mente. Até porque foi a obra utilizada para retratar. E eles alteraram essa obra para colocar vários símbolos no site oficial da série. Exato. Vou deixar o site oficial aqui no link também, na descrição. Boa. Bom, sobre nosso querido... não é esse, eu acho. Só tem esse e esse aqui, ó. Ah, então eu esqueci de postar um. Hum, então vou ter que falar sem imagem. Deixa eu falar aqui sem imagem. Poucos sabem, mas a Tábua de Esmeralda realmente existe. A sua primeira referência data da época de Aristóteles, quando ele mesmo escreveu uma carta para Alexandre o Grande. Nela contava um pouco sobre as descobertas do Segredo dos Segredos. Os escritos são referentes aos fundamentos da alquimia e contém os segredos da essência e todas as matérias, como por exemplo, magia, astrologia e plantas medicinais. Na moral. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que a gente fez, na verdade, ele é um recorte de uma live, mas ele explica as sete leis da hermética que são explicadas pelo texto da Tábua de Esmeralda. E contextualizando com a série. Com a série, é muito legal. Não é uma aula de hermética. Não, é. É sobre Dark ainda. É bastante sobre Dark. Mas é muito legal. Recomendo. Bom, o símbolo do Uroboros. Uroboros. Esse símbolo aparece diversas vezes na série, mas nem todos que assistiram acabaram percebendo ele. Porque é muito pequenininho e é muito rapidinho. Eles estão nos ganchos que prendem a corda vermelha na caverna e muitas vezes passa despercebido em meio a cenas tensas e muito escuras. O Uroboros é representação da cobra que come a própria cauda. E essa é uma metáfora sobre a eternidade. Como a vida, na verdade, é cíclica e não uma linha reta. Algo que é exaustivamente falado em Dark. A vida é um ciclo. É, o começo é o fim. O fim é o começo, Jonas. Porque a cobra está comendo o próprio rabo. Vocês que lutem para entender. Basicamente é isso que Dark faz para a gente. É, bem isso mesmo. E por último, mas não menos importante, nossa querida triqueta. Formada por três arcos ligados. A triqueta é uma referência de que tudo está interligado. Passado, presente e futuro são as mesmas coisas. Dessa forma, uma ação no futuro tem influência no passado e vice-versa. Exatamente como o nosso querido Tam House fala. Normalmente a gente pensa que o passado influencia o futuro. Mas e se o futuro influenciasse o passado? É bem isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado de conversar um pouquinho sobre as curiosidades de Dark. Lembrando que sábado agora, dia 27, às 4 horas da manhã, de hora em hora, vai sair um vídeo especial comentando cada episódio da terceira e última temporada de Dark aqui no canal. E às 22 horas, teremos uma live super especial também comentando tudo, tudo, tudo com todos os spoilers que temos direito sobre a estreia da última temporada de Dark. Boa! Obrigada a todo mundo que está no clubinho, que está acompanhando a nossa cobertura de Dark e que está curtindo bater esse bate-papo aqui quase sempre com a gente sobre todas as teorias, conteúdos, explicações, complexidades e aleatoriedades de Dark. E obrigado você também, que vai acompanhar a live no sábado, às 10 horas da noite e os episódios que começam a partir de 4 horas da manhã. São 8 vídeos, um para cada episódio e você vai dormir amanhã o dia inteiro para estar acordado às 4 horas da manhã no sábado. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Manda esse vídeo para os seus amigos que também são apaixonados por Dark. Bora tentar fazer esse canal chegar a 200 mil inscritos. Pelo amor de Deus e a Cora! Beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!